Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aulinha de estatística aplicada à saúde e agora nós vamos falar sobre eles, os testes estatísticos. Ao longo da disciplina, nós estudamos testes de hipótese, nós estudamos os testes de normalidades, as intervenções, os tipos de estudo, e hoje nós vamos ver tudo isso dentro da premissa de escolha do teste estatístico, ou seja, o correto teste estatístico a ser escolhido para confirmar uma determinada hipótese, seja ela hipótese nula, seja ela hipótese alternativa. E o teste estatístico também serve para confirmar um nível de evidência, se existe ou não esse nível de evidência. Os testes estatísticos são divididos em dois grupos, testes paramétricos e não paramétricos, E para a escolha do teste, nós devemos levar em consideração três critérios. Então, esses critérios têm que estar na ponta da língua de vocês, que é normalidade dos dados, é um dos critérios. Se os dados são normais ou não normais, nós temos o critério do tipo de estudo. Se o estudo que está sendo feito, está sendo pesquisado ou vai ser pesquisado, é um estudo experimental ou um estudo observacional, e é independente de sua subdivisão. E o terceiro critério é a quantidade de grupos que tem na pesquisa, né? Ou seja, se a amostra ou a população é dividida em quantidades de grupos. Ou seja, um grupo, dois grupos, três, quatro, enfim, tá? Então, esses três critérios, dominando bem esses três critérios, sabendo o que cada critério significa, são importantíssimos para a escolha do teste correto, tá? Normalidade dos dados, se os dados são não normais ou normais, tipo de estudo, se o estudo é observacional ou experimental, e a quantidade de grupos, um, dois, três, etc. Ok? Bom, os testes, eles são divididos em dois grupos, os testes paramétricos e os testes não paramétricos. Qual é a diferença entre um e outro? A diferença é que os testes paramétricos são utilizados para a distribuição normal de dados, quando os dados são homogêneos. Lembrem-se dessa palavrinha que significa a mesma coisa que normal. Ok? Então, o teste paramétrico precisa de normalidade de dados. Precisa que a normalidade seja atendida. Precisa que os dados sejam homogêneos. Os testes não paramétricos é o contrário. Precisa que os dados sejam não normais, ou seja, heterogêneos. A normalidade dos dados não é atendida para a escolha dos testes. Então, vamos ver como, de fato, essas divisões acontecem. O primeiro teste que nós estudamos é o teste T. O teste T é o método mais usado hoje dentro da biostatística para comparar diferenças nas médias entre dois grupos. Então, o teste T é utilizado para dois grupos. A quantidade de grupos é até dois. Pode ser utilizado para um grupo também. Não se esqueçam disso. E para a utilização do teste T, é necessário que haja normalidade dos dados. Então, a distribuição dos dados tem que ser normal. Então, olha só, nós temos dois critérios daqueles três atendidos já. Quantidade de grupos é até dois. E, em relação à normalidade dos dados, dados homogêneos, dados normais. Normalidade dos dados atendida. Então, falta apenas saber o tipo de estudo. E é aí que difere o teste T a ser utilizado. O teste T, se os dados são normais, ele é um teste paramétrico. E nós temos também os testes não paramétricos ao teste T, quando os dados são não normais. Bom, o teste T para uma amostra é um teste que é utilizado para verificar a média de uma variável de uma amostra comparado à população. Então, é sempre um N menor comparado a um N maior. Esse é o teste T para uma amostra, porque é a amostra que está sendo analisada e não a população. Então, mais uma vez, é um teste que serve para comparar a média de uma amostra comparada à média de uma população. Exemplo, comparar a média do IMC das crianças até 12 anos da cidade de Florianópolis comparada com a média do Brasil. Quem é a amostra? As crianças até 12 anos da cidade de Florianópolis. Quem é a população? As crianças do Brasil todo. Então, esse é um tipo de teste que é utilizado para a comparação de N menor com N maior. A amostra com população. Teste T para amostras independentes serve para avaliar a variável de estudo, de interesse, comparando com dois grupos que são independentes. Então, por exemplo, um pesquisador quer saber se existe diferença entre a média da massa corporal de estudantes homens e de estudantes mulheres de um curso de graduação de uma universidade. Quem são os dois grupos independentes? Homens e mulheres. Então, nesse caso, nós temos a comparação de dois grupos que são independentes. São duas amostras independentes. Bom, e o teste T pareado é o teste que calcula a diferença entre antes e depois. Então, aqui nós temos medições aos pares. Ou seja, nós temos coletas em pontos diferentes do tempo. Isso significa, então, que o teste T para uma amostra e o teste T para amostras independentes são para estudos observacionais, enquanto que o teste T pareado é para estudo experimental, que é o terceiro critério. Um dos três critérios que nós utilizamos para escolha do teste. Então, se os dados forem normais, a quantidade de grupos for até dois e o estudo for observacional que compara um N pequeno com um N populacional, teste T para uma amostra. Se os dados forem normais até dois grupos e forem grupos independentes e estudos observacionais, teste T para amostras independentes. Quando nós temos um teste em que precisa-se comparar as médias de antes e depois até dois grupos para estudos experimentais e dados normais, teste T pareado. Essa é a diferença entre os dois, entre os três testes. Teste T para uma amostra e amostras independentes, estudo observacional. Teste T pareado, estudo experimental. Mas nós temos também os testes que são utilizados quando os dados forem não normais, ou seja, quando os dados forem heterogêneos. Nesse caso, quando nós temos, então, o não atendimento da normalidade dos dados, porque o teste T é só para dados normais, nós temos, então, os seus testes não paramétricos. Então, todos os testes que vão aparecer agora são testes não paramétricos do teste T. O teste T para uma amostra e o teste T para amostras independentes, que são testes utilizados para estudos observacionais até dois grupos e para dados normais. Agora, quando os dados forem não normais, o teste que será utilizado é o teste Yudman-Whitney. Este é o teste utilizado quando se tem um estudo observacional até dois grupos e os dados forem não normais. Então, é o contrário do teste T para uma amostra e é o contrário para teste T para amostras independentes. O teste de Yudman-Whitney serve para não paramétrico dos dois. E para estudos experimentais, que nós utilizamos quando os dados são normais até dois grupos, o teste T pareado, o seu teste não paramétrico, ou seja, estudo experimental até dois grupos, mas os dados são não normais, heterogêneos, teste de Wilcoxon. Tá ok? Então, todos estes testes que vocês viram até agora são utilizados até dois grupos, ou seja, um ou dois grupos. Quando nós temos três ou mais grupos, são outros testes a serem utilizados. E nós temos testes também paramétricos e não paramétricos, ok? Então, estes são os testes até dois grupos. Se tiverem dúvidas, tragam para a sala de aula. Eu agradeço a atenção de todos vocês, um forte abraço e até o próximo vídeo.